Nenhum carro da Via Brasil sinalizando E olha os caminhões como descobrem aqui na carreira Ali é uma descidona forte Uma curva E o acidente está lá na frente E eles tem que vir acompanhando com o carro deles ali Sinalizando aí Vai começar a chegar em cima da curva ali agora Os caminhões E não tem nenhuma sinalização sinalizando Nada, nada, nada O acidente Olha lá a velocidade que chega ali Dá uma olhada O menino já entrou para o pátio lá Já viu que o outro chegou ali apertado Já entrou para lá E vai começar a se tornar perigoso Porque não tem nenhuma sinalização ainda Quando o cara está ligado no PX Alguém vai avisando E se o cara não está ligado no PX Ali agora Já vai ficar em cima da curva A chegada ali agora Quem vem agora lá já está em cima da curva ali Se o cara estiver ligado no rádio Vai falando para o outro E se não está Não tem ninguém O certo era estar uma viatura da Via Brasil ali agora Com a viatura seguindo Eles têm os carros para isso aí Vem seguindo a pista com o Giroflex ligado Sinalizando que é muito perigoso aqui Essa chegada aí agora já se tornou perigoso ali Já está saindo na boca da curva ali O cara já veio lá atrás Sinalizando Já tinha um esperto sabendo Do Rodovítaro Ele já veio lá É já veio sinalizando lá atrás O cara do Rodovítaro Já estava sabendo no rádio Porque ele já se ligou e segurou lá Mas é um perigo Ficou perigoso ali Ali agora é um S a curva ali Você está doido Beleza É um acidente lá no hotel abandonado Segundo a informação nossa Tem um tanque envolvido E um granelheiro E o produto está tudo em cima da pista lá Pura bucha Beleza A hora que estiver passando por lá A gente contempla Complementa a FioMais lá If the shit taste on You should taste mine I'm gonna stay in power for a long time Duas horas depois É gurizada O acidente Nós ficamos parados ali Mais de hora ali Que mais de hora Doida Agora já Quatro horas da tarde O Rádio Brasil Na encostamento era uma e meia Duas horas e meia ali E aí o trem andou Nós esperamos um pouquinho Da pandal E a situação que está aí Está difícil Eu tirei aqui o moído aqui Esperamos um tempão ainda Para sair E o trem não anda Olha Você está doido Aí acontece isso aqui Nós estamos aqui ainda Bem longe do trairão Que é onde tem a base da PRF Que é o que eu tenho comentado direto Eu vou fazer questão hoje De botar a cara lá E estar filmando para vocês verem Se hoje eles vão estar incomodando Porque toda vez que acontece acidente Vim aqui sinalizar Igual estava aquele perigo ali De dar acidente naquelas curvas ali Não apareceu ninguém para sinalizar Nem a PRF Nem a Via Brasil Não apareceu ninguém Mas chega lá A tenda passar lá Onde tiver escuro Para vocês verem Aí aparece Dez PRF lá Quatro viaturas Vem ali para o trairão Fica lá na base Para incomodar E não deixar a gente passar Para chegar Para chegar dentro da janela Do agendamento Isso aqui é um imprevisto Que acontece Um acidente Ninguém dá escape De acontecer Aí tu precisa chegar lá Porque tu tem o agendamento Aí aparece a PRF Na pista Para incomodar Para multar Para fazer voltar para trás Para ficar em cima da pista Porque daí não cabe nos postos Você é obrigado A ficar em cima da pista Sem banheiro Sem nada Aí aparecem os heróis lá Da farda marrom Para poder multar os motoristas Para intimar Para fazer graça Para intimidar É igual eu falo Respeito Demais a instituição Respeito demais Tem pessoas que eu tenho Grande apreço Aí na PRF Eu tenho grande apreço Grande admiração Grande respeito Mas infelizmente Essa turminha aqui do Pará Vou falar uma coisa para vocês Está difícil de mexer com eles Está difícil Apoio nenhum Agora incomodação Meu amigo É o que ele sabe fazer Está aí a situação Aqui Faremos ali Era um e meia da tarde Já porque já tinha acontecido O acidente Vamos almoçar lá perto E aí nós já vermos como é que está Mas da onde nós estávamos parados Ali para o acidente Lá onde nós estávamos almoçando Era o 489 Vamos ver ali o KM do acidente certinho Agora não me foge da memória Eu não lembro Mas vamos olhar ali certinho Para poder comentar mais Com categoria ali E aí estamos aqui agora Andando na velocidade zero Aqui Entendeu E Provavelmente vamos passar lá Nos guardas de noite Aí vocês vão ver Como é que é o moído Igual aconteceu todos os dias A não ser que hoje seja diferente Mas todas as outras vezes Que aconteceu o acidente Eles fizeram questão De vir para a pista E ainda tirar onda Dizeram Não, nós sabíamos que vocês vinham Mesmo para o acidente Nós estávamos aqui esperando Só para ter o gol de multar E fazer vocês voltarem para trás Vocês têm que aprender A respeitar a autoridade Aí Vim aqui sinalizar Não, né Ajudar com alguma coisa Zero Agora Fazer baderno e piseiro Ajudar que é bom Não Mas para prejudicar a gente Estamos chegando No acidente aqui Falou que tinha sido Na curva do hotel abandonado É antes Não é na curva do hotel abandonado É antes do hotel abandonado É antes ainda Aqui já está ali O tanque já está fora da pista Ali Onde bateu O cara bateu O cara foi desviado Do buraco Não é porque é diesel O diesel é perigoso Quando está vazio O carregado não é perigoso Não O tanque de diesel vazio É perigoso Agora carregado não é não O cara foi desviado Do buraco aqui Que nem tinha buraco mais Ou eles tamparam Depois que o cara bateu Nada O cara foi desviado Da mancha do buraco Aqui E foi em cima do tanque Já tinha tampado Já provavelmente Ele foi desviar E pegou o tanque O tanque saiu fora Ele pegou o tanque Ele foi desviado Do buraco Ou foi uma ultrapassagem Ou foi uma ultrapassagem É um dolinho Isso aqui tomba Que nem Foi a mais fácil do mundo Tomar isso aí É um dolinho Provavelmente Ele deu uma limpada Do buraco ali Viu Não foi nem ultrapassagem Foi uma limpadinha Do buraco ali E aí deu O grossop ali Oi tio É os buraco na pista Aquele buraco ali Tá muito fundo Tá recente ali O produto em cima Tem uma grande chance Tem uma grande chance Daquele buraco Que tava aberto ainda Eles tamparam agora Depois que bateram Pois é caro É totalmente antes ainda Do hotel parado É ali Tem uma grande chance Daquele buraco Que tava aberto Eles vieram ali Jogaram o produto Depois que o cara bateu E tombou ali Tá muito recente ali Passado em cima Agora ali Tem uma grande chance Que o buraco tava aberto E o cara desviou Do buraco O tanque tava em cima Mas é o que eu falo com você Ali dá pra sair pra direita Sair no acostamento Aí o cara tá carregado Ele acha que todo mundo Vai limpar pra ele Sair pra ele E vai pra cima Aí o cara tá com o tanque carregado O cara não vai sair da pista Pô Coletivo Mas é isso aí que eu quero dizer Não tem isso aí É Ali Tô vendo que tá recente Tão pata ali Eles vinha provavelmente Jogaram o material ali No buraco Depois que bateu ali já Isso aí entendeu E o menino vinha de lá pra cá Foi desviado do buraco Ao invés dele dar uma diminuída E sair no acostamento Que poderia sair ali Que é largo ali Dá pra sair Ah não Prefere invadir a pista contrária Aí vai invadir a pista contrária O outro tá carregado Tá aqui pra lá Não tem como sair Quando vê já bate Tem jeito Provavelmente ele saiu Meligeira Carreta Já foi tombando Em cima do cara já Coletivo O tanque saiu todo fora Mas que caiu fora ali É com certeza O cara já saiu E voltou A carreta já foi tombando Ele tirou fora Pra não bater na carreta De frente Pegou só Já pegou do tanque Pra trás ali Você viu desde o primeiro tanque Já foi rapando lá pra trás Ele já limpou Tirando a cabina fora Pra não pegar de frente Provavelmente o cara Deu aquela saída E puxou E o Dolin Toma fácil Aí curiosidade Ali Acho que não tem abandonado Deve ser o KM É 96 aqui Cara 92 5 KM De onde nós estávamos Mais ou menos 4 KM Ali foi Ali foi Ali foi Uma fatalidade Olha aí Olha aí Madruga A tarde Tudo certo Da lá Da lá Da lá Da lá Da lá Marulinha Marulinha Na balinha De boa E lá No planalto Tudo foda Ali É É É É É Vim É Vim Para ver o acidente Logo na tua frente Depois do hotel Olha aqueles Buracos Tinha aquele buraco Ali Aquela Aquela reta De lá Fazer a curva Para cá Para o chique O cara Saiu do buraco Aí Bateu No que está Aqui Tá bom Não mais liberado Aí Rapaz Se eu estou ali Parado Eu espero Um pouquinho De vim Que você está Vim Esperado Você ali Tá difícil No moído Aqui Viu Você está Doido Pura Alasca Viu Você pensa Que desenrola Do nada Garra nos Bracos Para Todo mundo De novo Vai Tombou Foi mais Um Aí Restos Mortais Mais Um Tombamento Aí Não tem Nada No meio Da pista Por que Que os Caras Param Só Curiosidade E estão Verando O que Está Acontecendo Ah Tombou Um Naquela Curva Para Chegar Na Curva Para Direita Para Esquerda Para Chegar Na Vila Planalto Aqui É um Bitrem Está Desengatado Ali Ela Tombou Na Coro Aqui Mas Não Tem Mais Nada De Senhor Da Pista Os Caras Estão Tirando Os Produtos Estão Lá Fora Não Tem Mais Nada Aqui Mas O povo Para Não Sei Por que Para Não Agora Já Andou Já Andou Aqui Pô Estou Andando Aqui É Os Caros Loucos Parou Ali Não 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 Tinha Nada Da Prisa Aqui I'ma stay in power for a long time